É, nesse momento de clausura domiciliar, é hora de refletir, hein? Se liga aí! É, é hora de refletir, de tentar melhorar, não dá mais pra mentir, não tem como adiar Se faltava tempo pra se dar, hoje tá sobrando até pra rezar Na clausura de um lar, ninguém é melhor que ninguém É o preto, é o branco, é o rico, é o pobre, é o doutor, é o nobre Não tem classe social, pra Deus todo mundo é igual Não tem classe social, pra Deus todo mundo é igual Pra que tanta vaidade? Por que que tem que ser assim? De repente a humanidade pode estar chegando ao fim Quem é você sem poder ir à praia e no mar se banhar Sem poder se abraçar, sem poder se beijar Sem curtir um pagode com a rapaziada na mesa de um bar Seu poder não é nada, sem poder caminhar Não tem preço que pague pela liberdade, o amor de verdade Não tem preço que pague pela liberdade, o amor de verdade Depois que essa praga passar, e não mais contaminar É hora de se unir, é hora de se perdoar E sem discriminação, dá um abraço no irmão Que é pra vida melhorar, que é pra vida melhorar É hora de se perdoar, é hora de se perdoar E sem discriminação, dá um abraço no irmão Que é pra vida melhorar, que é pra vida melhorar A hora é essa, é, é hora de refletir É hora de refletir, hein gente? Se liga, hein? Tudo vai passar, se Deus quiser